Não dá para esquecer Chega, ah, só quero boa vibe Chega, chega, sai, sai, sai Chega, chega Não me leves a mal não Não me leves a mal não Mas não vais tragar o que está bom pra mim Não me leves a mal não Não me leves a mal não Mas não vais tragar o que está bom pra mim E toda a gente pergunta que o bicho me mudeu E eu respondo que ponto Dormi direito e acordei bem o tema E hoje eu canto oito Não me leves a mal não Não me leves a mal não Mas não vais tragar o que está bom pra mim Não me leves a mal não Não me leves a mal não Mas não vais tragar o que está bom pra mim Não me leves a mal não Não me leves a mal não